É isso aí, galera. Estamos continuando exatamente de onde a gente parou da última vez. Vamos lá, R2. É, está trancado. Vamos ter que ir para o outro canto. Eu não consigo acreditar como ele morreu. Não, olha, e se estiverem errados? Como? Talvez a gente devesse conferir a cabana para ver se é verdade. Não sei. Tem algumas coisas que quando você vê, lembra para a vida toda. É, talvez, mas algumas coisas você tem que ver você mesmo. Vou confiar no malato. Olha o que é o negócio aqui. Olha! É um machado. Eu fico mais tranquilo assim. Beleza. Quebra a porta. Ok, certo. Aqui vai. Vou soprar e vou... Vai logo! Vamos lá, pá. Arrebenta essa parada aí. Aí. Que merda. O que aconteceu? Isso é doideira, cara. A gente estava bem aqui poucas horas atrás e isso acabou de acontecer. Mas que merda que está acontecendo? Só pode ser o cara que pegou o Chris, a Ashley e o Josh. Ele deve saber que essa é a única saída. Não diga isso. Olha, o teleférico está bem longe daqui. Bom, é... Olha, não é tão longe, é? Você consegue pular? Eu sou bom, Emily. Mas nem tanto. Valeu o elogio. Ué, Max. Se você não consegue pular, então o que vamos fazer? Eu não sei. Meu Deus. Tudo isso está de meio tão destruído. Acho que sabiam exatamente o que estavam fazendo. Não, tem um negócio ali. O que é isso aqui? Não, não pode fazer nada aqui. Eu tenho que entrar na pontinha. Alguém acabou mesmo com este espelho no carro. Que bagunça. O lugar mal estava viável antes. E agora, então? Ei, olha. Torre de vigia. Aí, explorador. Talvez seja melhor arrumar o teleférico e cair na estrada, né? Ó, tem outro negócio aqui pra ver. Muito amigável. Desfisa a amizade. Tem mais, tem mais. Não dá pra ir mais pra cá. Tem aqui no chão. Uma alavanca. Não dá pra puxar. Ótimo. Sem chave, sem teleférico. Então, estamos a destacar zero. E a tal torre de vigia? Naquele mapa que você encontrou. Bom, acho que é uma opção. Talvez tenha um rádio ou algo assim. Quer dizer, ela teria um, não? Provavelmente. Matt, a gente precisa chegar no rádio. Vamos lá, concordo. Tá, vamos lá. Então, só ir daqui. E ir atrás. Que isso? Corre a réplica. Tirando a gente daqui, senhor cabeça de vento. Ah! 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 Olha, que beleza. Você vem comigo, querido? Vambora. Parece mágica. Vamos lá. A gente consegue sair daqui desse jeito. Ah! Salvei a vida dela. Desculpa por isso, Emily. Ei, você tá bem, né? Desculpa por isso, Emily. Ok. Cuidado. Vamos lá. Só colocar pro lado, tranquilo. Olha, eu tenho sorte de estar viva e não graças a você. Pô, Amy, eu tentei de pegar. Bela tentativa, Matt. Eu faço melhor na próxima. Eu prometo. Próxima... Quer dizer... Vamos lá, vamos subir aqui. Mulher mal agradecida, rapaz, salvei a vida dela. Próxima vez eu descer e cair. Ainda dou uma machadada. Mas e se não funcionar? O rádio... Vai funcionar. Mas e se... Não. Precisamos de um plano. Talvez... A gente possa descer. Descer o quê? A montanha. Tá falando sério? Qual o problema? Não é tipo flutuar no céu. Tá quase na mesma. É escuro demais. Ei, eu espero que a gente não precise. Acha que o psicopata vai simplesmente desistir e fugir? Não. Mas vamos encontrar um lugar seguro e se esconder. Esperar... Passar... Vai ser bem mais fácil resolver tudo isso de manhã. Deixe que não seja no chalé. É pra lá que ele acha que nós vamos. Essa pontezinha aí é frágil, hein? Sei não. Fica preparado aqui já pra qualquer coisa. Olha que eu tenho um negócio aqui. Ah, é outro Tottenham. Ah, é outro Tottenham. Mais um, hein? Vamos embora. Caramba, a gente tá no alto da montanha. E foi aqui que as meninas saíram. Tá aí? Não tem nada ali. Nath, o que foi isso? Não é um... Ah, sei lá. Jesus! Merda! Droga! Mudou de novo. Mudou de novo. O que foi isso? Não é uma mulher tomando banho. É, não era uma boa hora pra escutar música, não. Tinha que ficar atento aí. Ih, calma. Balboza ali. Balboza do capeta. Olá. Pessoal. O que estão fazendo aí fora? Me assustando. Tá bom Bom galera, vou finalizando o vídeo por aqui Pra não ficar muito extenso No próximo a gente continua Muito obrigado a todos por ter assistido Se você tá curtindo a série, se inscreve aí no canal São vídeos novos todos os dias Valeu